Tenho certeza absoluta de que ninguém vai me incomodar hoje. Tranquei a porta com trincos e cadeados. Somente uma gemanta vai conseguir passar por ali. Troll, tem algum problema com a sua porta? Sim. Ela não aguenta uma tonelada de peso. Não me diga que veio aqui só para usar meu banheiro de novo. Às vezes acho que você faz isso de propósito. Você quer se calar e me deixar entrar? Eu fico pensando. Por que essa criatura não se muda para a selva logo de uma vez? Pelo menos, lá ela teria mais espaço para fazer suas necessidades. Acudam. Eu estou apertado. Será que agora a minha casa virou banheiro público? É verdade, eu podia cobrar do pessoal que fosse usar o banheiro. É o seguinte, porquinho. Para usar o banheiro você terá que pagar 5 reais. Queres dizer que vou ter que pagar para fazer xixi? E se você fizer o número 2 também vai pagar mais 5 reais. Esquece, prefiro fazer num terreno balde. Hum... Será que devo cobrar pelo mato também? Ah... Agora estou aliviada. Ótimo. Vamos aos negócios. Você me deve 50 reais pelo uso do banheiro. Quer dizer que vou ter que pagar por usar seu banheiro? Sim, as pessoas normais só precisam pagar 5 reais, mas você pesa 10 vezes mais que os outros, e imagino que suas necessidades também devem pesar 10 vezes mais que as normais. Por isso, vai-me pagando sua macaca gorda. Vai-me cobrar pelo papel higiênico também. Por que está-me perguntando isso? Porque eu vou me limpar com você. Socorro! 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 Socorro!